O Ser Consciente. Capítulo 5, parte A. Problemas Humanos. Problemas Humanos. Os problemas humanos, ou desafios existenciais, fazem parte do organograma da evolução. A criatura pensante é um ser incompleto ainda, em constante processo de aprimoramento, de transformações em prologado esforço para desenvolver os potenciais psicofísicos, parapsicológicos e mediúnicos nela em latência. Aferrada às impressões mais grosseiras do ego, em face do que considera como fatores indispensáveis à sobrevivência, valores materiais que propiciam alimentação, vestuário, repouso, prazer e tranquilidade, ante a doença e a velhice, desenvolve o apego e exterioriza o sentimento centralizador da posse, mantendo-se em alerta para a preservação desses bens que lhe parecem de significado único, portanto, essenciais. Qualquer ameaça real ou imaginária que possa produzir a perda, torna-se problema, que logo se incorpora à conduta, gerando perturbação desar. Além desses outros problemas, há de natureza psicológica, como heranças reencarnatórias, que ressumam em forma de fenômenos patológicos inquietadores. Somem-se-lhe os que se derivam do inseguro e interrelacionamento pessoal, como decorrência do que se conseguina em condições de imperfeições da alma. Os problemas enraizam-se, não raro, nos tecidos da malha delicada do psiquismo, avoltando-se ou perdendo o sentido, de acordo com as resistências fortes ou frágeis da personalidade individual. O que a uns constitui gravame, aborrecimento, a outros não passa de insignificante acidente de percurso, que estimula a marcha. Quanto mais se valoriza o problema, mais vitalidade se lhe oferece, aumentando-lhe a força de ação com os seus correspondentes efeitos. Nas personalidades instáveis, normalmente, os complexos psicológicos assumem as responsabilidades pelas ocorrências problematizantes. Quando algo em que se confia ou do qual se espera resultado positivo, transforma-se em desastre, em sucesso, o ego foge, escamoteia-o por falta de consciência lúcida, afirmando, eu sou culpado. A inferioridade psicológica desenvolve o complexo em que se refugia e, mesmo quando em aparente conflito nele se realiza, justifica-se, deixa de lutar. Certamente, cada problema merece um tipo de atenção, de cuidado especial para sua solução. Esse esforço deve ser natural, destituído dos estímulos negativos do medo ou da ansiedade, de modo a analisar a situação conforme se apresente, e não consoante os fantasmas da insegurança. Desenhe na imaginação criativa refúgio para a irresponsabilidade que não assume o papel que lhe diz respeito. Em outros temperamentos, quando o problema se converte em dificuldade e ocorrência prejudicial, o ego estabelece a culpa é do outro, ou da saúde, ou da família, ou do grupo social, ou da sociedade em geral, ou do destino. Resolve-se a questão utilizando-se do complexo de superioridade, e, mediante essa conduta, coloca acima de qualquer suspeita de fragilidade, escondendo-se nas justificativas de incompreendido, perseguido, infeliz. Evitando considerar o problema na sua real significação, passado o momento, compõe a consciência de culpa, e esse mesmo erro, ego, recorre à condicional dos verbos, mecanismos perversos de maturidade, compõe a tecedura protetora do escapismo, para fugir das consequências dos problemas, cuja finalidade é testar as possibilidades e valores de cada uma em particular, e de todas as criaturas em geral. O problema humano, portanto, maior e mais urgente para ser equacionado, é a própria criatura. Para consegui-lo, Mister se torna o amadurecimento psicológico, decorrente do esforço sério e bem direcionado do estudo do eu profundo, e da sua busca incessante, que são as metas existenciais mais urgentes. Na transitoriedade da condição humana, o eu profundo deve emergir, desatando os inestimáveis recursos que lhe são inatos, graças aos quais o psiquismo comanda conscientemente a vida, abrindo o leque imenso das percepções paranormais. Neste elenco de registros parapsíquicos, desabrocham os recursos mediúnicos que propiciam o livre trânsito entre as duas esferas da vida, a física e a espiritual. Essa dilatação da capacidade para a física propicia o mergulho do eu profundo, o espírito, na causalidade dos fenômenos humanos, assim, interpretando na origem os problemas que sempre procedem das experiências anteriores. Mesmo quando são atuais e começam recentemente, o ser que os enfrenta necessita deles, recuperando-se moralmente, trabalhando o amadurecimento, porquanto o estado de infância psicológica decorre da ausência de realizações evolutivas. Ninguém permanece vivo sem o enfrentamento com os problemas que existem para ser resolvidos, oferecendo o saldo positivo de evolução. Gigantes da alma Envolto na pequenez das aspirações egóicas, o ser move-se sob as injunções das necessidades de projeção da imagem, por sentir-se incapaz de superar a sombra, manifestando a força do eu real, imagem e semelhança de Deus. Gerado para alcançar o infinito e a consciência cósmica, é Deus em germe que as experiências evolutivas desenvolvem e aprimoram. O ego, projetando-se em demasia, compõe os quadros de aflição em que se refugia e, negando-se a lutar, desenvolve os fantasmas gigantes que o protegem, quais cogumelos venenosos que desabrocham em terrenos úmidos e férteis, medrando no seu psiquismo atormentado e passando ao domínio escravizador. Entre os terríveis gigantes da alma, que têm predomínio em a natureza humana, destacam-se os ressentimentos, os ciúmes e as invejas, que entorpecem os sentimentos, assulam a inferioridade e terminam por vencer aqueles que os vitalizam, caso não se resolvam enfrentá-los, com Hércules a decisão e pertinaz insistência. Ressentimento Entre os tormentos psicológicos alienadores, a presença do ressentimento na criatura humana tem lugar de destaque. Injustificável sob todos os pontos de vista, ele se instala, enraizando-se no solo fértil das emoções, em descontrole do paciente, aí engendrando males que terminam por consumir aquele que lhe dá guarida. A vida se expressa em padrões sociais, resultado da condição evolutiva das criaturas que se interrelacionam. Como é natural, porque há uma larga variedade de biotipos emocionais, culturais e religiosos ou não, as suas são reações compatíveis com os níveis de consciência em que se encontram, exteriorizando ideias e comportamentos que lhes correspondem ao estado no qual se demoram. A convivência humana é feita por meio de episódios conflitivos, por falta de maturação geral que favoreça o entendimento e a transação psicológica em termos de bem-estar para todos os parceiros. Predominando a natureza animal em detrimento dos valores espirituais e éticos, a competição e o atrevimento armam ciladas, nas quais tombam os temperamentos mais confiantes e ingênuos, que se deixam, logo após, mortificar. Descobrindo-se em logro, acreditando-se traído, o companheiro vitimado recorre ao ego e equipa-se de ressentimentos, instalando nos painéis da emotividade de cargas violentas que terminarão por desharmonizar-lhe os delicados equipamentos e se refletirão na conduta mental e moral. O ressentimento, por caracterizar-se como expressão de inferioridade, anela pelo desforço, consciente ou não, trabalhando por sobrepor o ferido ao conceito daquele que o desconsiderou. No importante capítulo da saúde mental, indispensável ao equilíbrio integral, o ressentimento pode ser comparado à ferrugem nas peças da sensibilidade, transferindo-se para a organização somática, refletindo-se como distúrbios gástricos e intestinais de demoradas consequências. Gastrites e diarreias inexplicáveis procedem dos tóxicos exalados pelo ressentimento que deve ser banido das paisagens morais da vida. As pessoas são normalmente competitivas no sentido negativo da palavra, desejando assenhoriar-se dos espaços que lhes não pertence e, por se encontrarem em faixas primitivas da evolução, fazem-se injustas, perseguem, caluniam. É um direito que tem na situação que as caracterizam. Aceitar-lhes, porém, os petardos, vincular-se-lhes às faixas vibratórias de baixo teor, no entanto, é opção de quem não se resolve por preservar a saúde ou não deseja crescer emocionalmente. Quando o ressentimento exterioriza as suas manifestações, deve ser combatido mental e racionalmente, eliminando a ingerência do ego ferido e ensejando a liberdade do eu profundo, invariavelmente esquecido, relegado a plano secundário. O indivíduo, através da reflexão e do autoencontro, deve preocupar-se com o desvelamento do si, identificando os valores relevantes e os perniciosos, sem conflito, sem escamoteamento, trabalhando aqueles que são perturbadores, de modo a não facultar ao ego do entio o apoio psicológico neles, para esconder-se sob o ressentimento, na justificativa de buscar ajuda para a autocompaixão. O processo de evolução é incessante e as mudanças, as transformações, fazem-se contínuas, impulsionando a conquistas dos recursos adormecidos no imo, o Deus interno que jaz em todos os seres. A liberação do ressentimento deve ser realizada através da racionalização, sem transferência nem compensações egóicas. À medida que a experiência fixa aprendizados, esse terrível gigante da alma se apequena e se dilui, desaparece a partir do momento em que deixa de receber os alimentos de manutenção pela ideia fixa e mediante o desejo de revidar, de sofrer, de ser vítima. Ciúme Tipificando insegurança psicológica e desconfiança sistemática, a presença do ciúme na alma transforma-se em algoz implacável do ser. O paciente que lhe tomba nas malhas estertora em suspeitas e verdades que nunca encontram apoio nem reconforto. Atormentado pelo ego dominador, o paciente, quando não consegue asfixiar aquele a quem estima ou ama, dominando-lhe a conduta e o pensamento, foge para o ciúme, em cujo campo se homizia, a fim de entregar-se aos sofrimentos masoquistas que lhe ocultam a imaturidade, a preguiça mental e o desejo de impor-se à vítima da sua psicopatologia. No atordimento do ciúme, o ego vê o que lhe agrada e se envolve apenas com aquilo em que acredita, ficando surdo a razão à verdade. O ciúme atenaza quem o experimenta e aquele que se lhe torna alvo preferencial. O ciumento, inseguro dos próprios valores, descarrega a fúria do estágio primitivista em manifestações ridículas com perturbadoras em que se consome. Ateia incêndios em ocorrências imaginárias, com a mente exacerbada pela suspeita infeliz e envenena-se com os vapores da revolta em que se rebolca insanamente. Desviando-se das pessoas e ampliando o círculo de prevalência, o ciúme envolve objetos e posições, posses e valores que assumem uma importância alucinada, isolando o paciente nos sítios da angústia ou armando-o com instrumentos de agressão contra todos e tudo. O ciúme tende a levar sua vítima à loucura. O ego, enciumado, fixa o móvel da existência no desejo exorbitante e circunscreve-se à paixão dominadora, destruindo as existências morais e emocionais que terminam por ceder-lhes as forças, deixando de reagir. Armadilha do ego presunçoso, ele merece o extermínio através de conquista de valores expressivos que demonstrem ao próprio indivíduo as suas possibilidades de ser feliz. Somente o self pode conseguir essa façanha, arrebentando as algemas a que se encontra agrilhoado, para somar, rico de realizações interiores, superando a estreiteza e os limites egóicos, expandindo-se e preenchendo os espaços emocionais, as aspirações espirituais, vencido pelos gases venenosos do ciúme. Liberando-se da compreensão do ciúme, a pouco e pouco, o eu profundo respira, alcança as praias largas da existência e desfruta de paz com alguém ou não, com algo ou nada, porém com harmonia, com amor, com a vida. Inverja Remanescentes dos atavismos inferiores, a inveja é fraqueza moral, a perturbar as possibilidades de luta do ser humano. Em vez de empenhar-se na autovalorização, o paciente da inveja lamenta o triunfo alheio e não luta pelo seu. Compete mediante a urdidura da intriga e da maledicência. Aguarda o insucesso do adversário no que se comprasse. Observa e persegue a coimado por insediosas desdita íntima. Egocêntrico, não saiu da infância psicológica e pretende ser o único centro de atenção, credor de todos os cultos e referências. Insidiosa, a inveja é resultado da indisciplina mental e moral que não considera a vida como patrimônio divino para todos, se não para si apenas. Trabalha por inveja para competir, sobressair, destacar-se. Não tem ideal nem respeito pelas pessoas e pelas suas árduas conquistas. Normalmente, moroso e sem determinação, resultado da sua morbidez inata, o enfermo de inveja nunca se alegra com a vitória dos outros, nem com a alheia a realização. A inveja descarrega correntes mentais prejudiciais dirigidas às suas vítimas, que somente as alcançam se estiverem em sintonia. porém, cujos danos ocorrem no fulcro gerador, perturbando-lhe a atividade e o comportamento. A terapia para inveja consiste inicialmente na cuidadosa reflexão do eu profundo em torno da sua destinação grandiosa. No futuro, avaliando os recursos de que se dispõe e considerando que a sua realidade é única, individual, não podendo ser medida, nem comparada com outras em razão do processo da evolução de cada um. O cultivo da alegria pelo que é e dos recursos para alcançar outros novos patamares enseja o despertar do amor a si mesmo, ao próximo e a Deus, como meio e meta para alcançar a saúde ideal, que lhe facultará a perfeita compreensão dos mecanismos da vida e as diferenças entre as pessoas formando um todo holístico na grande unidade. e as diferenças as diferenças Obrigado.